Agora, veja que há uma diferença muito grande entre, por exemplo, hoje eu só vou comer fruta, beleza, ou estou fazendo butachude e durante dez dias eu vou ter uma alimentação estrita, estrita na quantidade e na qualidade, quantidade mínima, qualidade exacerbada, qualidade nutricional e tal, e que não suje o corpo, bom, aí é um período, dez dias, quinze dias, é um butachude. Agora, precisamos tomar cuidado com fantasias alimentares, porque, eu não sei, o ser humano tem uma qualquer coisa com alimentação muito parecida com religião. Eles fanatizam, para fanatizar é muito fácil. Você propõe uma alimentação boa e o cara começa a se sacrificar, como se fosse assim, se eu sofrer eu vou para o céu. E aí vem as fantasias, porque o cara não tem um conhecimento realmente de nutricionismo e começa a fantasiar coisas. Eu não vou nem citar nenhum exemplo, passaram vários exemplos aqui de colegas nossos, mas eu prefiro mencionar genericamente. Essas coisas mirabolantes têm que ser evitadas. O que nós comemos? Está lá. É aquilo que nós comemos. O que se pode fazer para melhorar, para refinar aquilo ali, até as raias do suprassumo. Então, é o que está escrito no nosso livro Como Perdi 10 quilos em dois meses. Ali na contracapa tem uma série de dicas. Não precisa nem ler o livro. Obrigado. Obrigado. Pronto. O livro está aqui. É um pocketbook. Eu me apaixonei pelos pockets, porque, primeiro, eles cabem no bolso. Segundo, eles são muito baratinhos. E você pode carregar e dar de presente para os amigos. E aqui, sem ler o livro, apenas lendo a contracapa, já dá uma série de dicas interessantes que servem para perder peso. Todo mundo precisa perder peso, não é? Todo mundo está muito gordo. Mas também servem para purificar o organismo. Também tem o seu efeito, o seu efeito de vitalização, de aumento de saúde, expectativa de vida, baixo colesterol, uma série de coisas. Então, tirar da alimentação açúcar, refrigerantes e bebidas adoçadas, gorduras, manteiga, óleos, azeites, frituras. Olha, azeite é muito bom para a saúde, mas aqui nós estamos falando de emagrecimento. Se não for para emagrecer, deixo o azeite. Azeite extra virgem, de extração a frio. No nosso blog, não, no nosso face, nós colocamos lá uma denúncia que foi feita recentemente pela imprensa aqui no Brasil, uma análise que fizeram de várias marcas de azeite, nenhum deles era azeite sequer. Não podia ser considerado azeite. Não era extra virgem e não era azeite, porque era uma mistura de vários óleos diferentes, mas não era azeite. Retirar o que mais? Queijos, creme de leite e demais laticínios. Retirar farinhas, pães, biscoitos, massas. Líquidos, as refeições. Comer à noite? Não. Bebidas alcoólicas? Claro que não. E carnes? Nem pensar, está escrito aqui. E aí, na continuação, e aí sobra o quê? Grãos, feijão, grão de bico, lentilhas, ervilhas, etc. Raízes, batata, cenoura, beterraba, mandioca, etc. Hortaliças, saladas ricas e condimentadas. Legumes cozidos sem óleo, mas bem temperados. Muito tomate, palmito, champignon, cebola, porque aqui é uma questão de emagrecimento e essas coisas têm baixíssima quantidade de calorias. Sopas, sem os ingredientes da primeira lista, aquela do retirar, retirar. Frutas à vontade, pronto, está aí. Contemplado a sua resposta. E muita água, desde que fora das refeições. Mas isto é para emagrecer, que também serve como buta chude. Não é a nossa alimentação. A nossa alimentação é aquela ali. Portanto, a nossa alimentação tem os laticínios, tem o glúten, a não ser que as pessoas queiram tirar. Mas aí é, fora o íntimo. Eu vou passar agora um tempo sem comer glúten. Beleza. Vou passar um tempo sem laticínios. Tudo bem. Mas o vegan não é o nosso sistema. O veganismo não é o nosso sistema.